A convocação dos aprovados nos concursos públicos e os impactos provocados pelas fortes chuvas no Estado foram outros assuntos destacados durante a instalação das comissões permanentes nesta quarta. A deputada Marta Rocha, eleita para a presidência da Comissão dos Servidores Públicos, que tem o deputado Luiz Paulo como vice-presidente, citou a experiência que adquiriu na legislatura anterior, quando participava dessa comissão. Reafirmou o compromisso em relação aos concursos públicos para a contratação de servidores. É uma responsabilidade muito grande eu ter sido servidora pública por 31 anos e agora está tendo a honra de presidir a Comissão dos Servidores Públicos. Quero registrar aqui que a comissão, na legislatura passada, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, na qual eu participava sempre das reuniões e essas reuniões demonstraram nossa preocupação com a segurança jurídica dos concursos públicos. Várias ações foram desenvolvidas, mas há necessidade da conclusão dos acordos e dos procedimentos que foram tratados na legislatura passada. O deputado Otônio de Paula Pai, eleito presidente da Comissão de Defesa Civil, demonstrou preocupação em relação às recentes chuvas no Estado. Vice-presidente eleito da comissão, o deputado Daniel Librelon, destacou a importância do trabalho de prevenção para evitar acidentes. Nós aqui vamos trabalhar junto a todos que trabalham nesse sentido, a fim de trabalhar preventivamente no que diz, no combate aos resultados dessas grandes catástrofes e tragédias provocadas pelo tempo, ou até tragédias promovidas pelo próprio homem. A Defesa Civil, a Comissão de Defesa Civil, estará à posse e alerta a isto. A prevenção, eu acredito que é o melhor caminho. É mais barato e eu falo que a natureza dá sinais. E a comissão, como órgão fiscalizador, estará aqui através da Légio, os membros, o presidente que foi aqui eleito hoje também, o Antônio de Paula Pai, para que possamos trazer essa segurança para a população em saber que a Comissão de Defesa Civil estará atuando de uma forma ativa, não cruzará os braços, não contará distância, nem olhará dificuldade para que possamos dar voz a cada uma das pessoas que aqui chegar nessa comissão. Para a Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, foram eleitos os deputados Jorge Felipe Neto para a presidência e o deputado Rosenberg Reis para a vice-presidência da comissão. Os principais desafios, primeiro, são os respeito aos princípios e prazos constitucionais para a questão dos vetos. A discussão das emendas constitucionais são sempre complicadas. A emenda constitucional tem, por si só, um parâmetro diferenciado para ser aprovada, justamente para que se torne mais difícil de ser mudada. E isso nos traz uma grande responsabilidade, que é deixar, ao longo do tempo, para a população uma Constituição em constante aperfeiçoamento. E a gente não tem muita margem para errar quando a gente se fala da Constituição sob pena de a gente tirar um pouco da credibilidade do que é a nossa Carta de Fundação do Estado do Rio de Janeiro. Os deputados Professor Josemar e Carlos Mink foram eleitos para a presidência e vice-presidência, respectivamente, da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional. O parlamentar falou sobre os possíveis desafios à frente da comissão. Os desafios são muito grandes em relação ao nosso país, que é um país marcado pelo racismo. O racismo institucional, o racismo social. Nós temos uma dívida histórica com o povo negro e com o povo indígena. É fundamental que as religiões sejam respeitadas, ou seja, é importante o respeito ao axé, é importante o respeito à fé das pessoas. Então vai ser uma comissão que nós vamos estar trabalhando o máximo que nós pudermos para combater esses preconceitos, na sua essência, que são parte da estruturalidade da sociedade brasileira que precisa avançar e mudar. Na instalação da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso e na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, os parlamentares eleitos como presidentes citaram a experiência que já possuem nas respectivas pastas. A deputada Renata Souza foi vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na legislatura passada. E a vice-presidente da Comissão, deputada Zeidã, foi relatora de CPIs que tratam dos direitos da mulher. É muito preocupante a realidade do nosso Estado, de uma sociedade que ainda vê a mulher como um objeto, de uma sociedade, de uma cultura machista. Então aqui nós temos leis que foram implementadas, encaminhadas, duas CPIs da qual eu fui relatora, que foi a CPI da violência contra a mulher e da CPI do feminicídio. Esta é uma comissão que tem uma importância fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, onde houve um aumento significativo do feminicídio, das violências contra as mulheres, um aumento também no que tange à violência obstétrica. Então é uma comissão que pretende também fazer o atendimento personalizado a essa mulher. Então uma das nossas primeiras reivindicações aqui na casa é para que a gente tenha uma sala específica para o funcionamento do 0800, para esse atendimento via telefone à mulher e também para que a gente possa atender essa mulher que vier em busca de socorro. Presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, o deputado Munir Neto atuou como secretário de Assistência Social por 15 anos em Volta Redonda. Tenho uma experiência ampla no trabalho com criança, adolescente, idoso na área da Assistência Social e vamos trazer vários projetos e programas que deu certo em Volta Redonda para o Estado do Rio de Janeiro e vamos junto com a nossa comissão trabalhar para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, dos adolescentes e dos outros, principalmente aqueles que estão em vulnerabilidade social. Os deputados Dionísio Lins e Rosenberg Reis foram eleitos para presidente e vice-presidente da Comissão de Transportes. O parlamentar falou sobre os principais desafios da comissão para a melhoria do transporte público para a população. Como presidente da comissão eu sempre fui um combatente contra o transporte pirata, contra as condições de alguns permissionários, algumas empresas que conseguem a concessão depois o povo que paga a conta, é trem quebrando, é barca querendo aumento e é só derrota. A nossa visão é de lutar para melhorar o sistema de transporte, continuar lutando para atender melhor a população. Para a comissão da pessoa com deficiência foram eleitos os deputados Fred Pacheco e Júlio Rocha, como presidente e vice-presidente respectivamente. O parlamentar, que é irmão do ex-deputado Márcio Pacheco, falou sobre dar continuidade ao trabalho do irmão, que presidiu a comissão anteriormente. Olha, eu acho que o legado do Márcio é visível também. Ele foi um deputado muito atuante pela causa da pessoa com deficiência durante os três mandatos e era absolutamente natural que eu assumisse também esse legado, mas a gente não pode parar naquilo que foi feito. A gente tem que ter um olhar agora para frente e trazer também toda a expertise. Eu, por exemplo, venho do setor privado. Então, nós temos uma capacidade também de entender, de fazer um diagnóstico absolutamente bem feito dos problemas e tratar um plano de ação para resolver praticamente o que as pessoas precisam viver. O vice-presidente Júlio Rocha destacou a importância de colocar as leis já existentes em prática. É um discurso muito bonito a questão das pessoas com deficiência, mas realmente a gente tem que tirar todos os projetos que já foram aprovados na Casa do Papel. Hoje os ônibus estão sucateados, o transporte público está sucateado. Até para uma pessoa com uma necessidade especial, andar na calçada está difícil. Então, a gente vai atuar tirando tudo aquilo que já foi criado e começar a executar essas coisas. Tchau. 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 Tchau.